Música Hoje em dia, o Montambag Brasil ainda deixa a desejar a nível mundial. Eu sei que para o Brasil fazer uma medalha nas Olimpíadas daqui a dois anos, é uma coisa assim, extremamente difícil de acontecer. Mas eu acho assim que do jeito que as coisas estão indo, talvez o Brasil teria conseguido colocar um atleta entre os 10 melhores do mundo na Olimpíada. Que seria uma coisa muito grandiosa para o Montambag brasileiro. Eu assim até meio que já estava me conformando com isso, né? Pô, passou o meu tempo, agora tem novos atletas chegando, a preferência é por esses atletas. Daqui a dois anos, no Rio, eu vou estar com 35 para 36 anos. Mas esse início de temporada me mostrou que eu ainda sou competitivo, voltei a ter esse sentimento. Estou na briga que eu tenho a chance de, quem sabe, estar ali. Quem sabe, se o Brasil consiga duas vagas, pô, acho que esse sonho aí está renascendo e estar participando de uma Olimpíada de novo. Então eu vou falar que daqui para frente isso voltou a ser o meu foco principal, de estar em uma Olimpíada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL